A única coisa que nós temos é o nosso nome. Nós não podemos manchá-lo por causa de duas dúzias de camisa. Daqui a pouco a notícia se espalha. E escuta aqui. Nossos cartões de crédito não são mais aceitos em lugar nenhum. Empréstimos nem pensar, só de juros. Tem sã consciência, minha querida. Quem vai nos dar um tostão? Acredite. Encarar tudo isso da maneira que eu tô fazendo é mais do que um pesadelo. Mas nós não temos outra saída. Pelo menos respeito. Já que o dinheiro foi embora há muito tempo. Acho de um mau gosto tão grande ficar discutindo sobre dinheiro. Na minha família nunca se discutiu sobre isso. Berti, o dinheiro aparece. Sempre apareceu. A ciranda financeira que sempre esteve ao nosso lado, acabou. Você vai me prometer que não vai comprar mais nada sem antes me consultar. Detesto esse tipo de conversa. Eu não quero que Duda fique sabendo que chegamos a esse ponto. Já chega nossas irmãs que foram embora. Nós temos que conseguir uma maneira de mantermos a nossa dignidade até que alguma coisa aconteça. Porque é impossível que essa situação de penúria continue por muito tempo indefinidamente. Penúria? Coisas de Laurinha. Você disse que não queria que eu soubesse. Do que se trata? Alguma coisa relacionada com aquele homem que saiu daqui feito maluco e quase bateu em mim? Vamos deixar essa conversa para outra ocasião. Não, Laurinha. Não vamos deixar para outra ocasião. Vamos falar agora. Sinceramente, Duda, isso vai doer muito mais em mim do que em você. Fala. Nós estamos completamente falidas. Que história é essa? Como falidas? Só essa casa? Não é mais nossa. Está hipotecada há dois anos. Não é mais nossa. Tchau.